Olá, que tal? Hoje eu vou falar pra vocês sobre três significados para o verbo echar em espanhol. O verbo echar, ele é muito comum em espanhol e eu tenho um post que eu escrevi no blog há uns anos atrás sobre a semelhança dele com o verbo get em inglês. Se você também está estudando inglês ou pretende estudar inglês, vale a pena dar uma olhada neste post, que eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você ver a semelhança com o que o verbo get é praticamente o verbo echar, que a gente usa bastante em espanhol. Ok, pra você que é novo por aqui, meu nome é Jean Carlos, eu sou professora do espanhol e também coordenadora da escola Wade Arnold em Governador Valadares, Minas Gerais. Eu quero te convidar pra se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, e deixar o like se você está gostando deste conteúdo. Então vamos lá, o primeiro significado do verbo echar echar é o sentido de dar, ok? Muito comum na frase vou a echar um vistaço, vou dar uma olhada, ok? E também eu posso usar na frase vou a echarle na mano, vou dar uma mãozinha pra ele, ou seja, vou dar uma ajuda, ok? O segundo sentido do verbo echar, o segundo significado do verbo echar é estranhar, ou seja, sentir saudade. Na frase le echo de menos a mi hijo, eu quero dizer que eu sinto saudade do meu filho. Então a frase, a expressão com o verbo echar é echar de menos, sentir saudade. O terceiro significado que eu vou te contar do verbo echar é expulsar. A frase me han echado de la fiesta, ou seja, me expulsaram da festa. Então gente, esses foram os três significados do verbo echar do vídeo de hoje. Existem muitos, muitos outros significados ou usos e várias expressões. Vale a pena você dar uma conferida e pesquisar e com certeza vou fazer mais vídeos com significados para o verbo echar. Então, até pronto!